Pra que pagar uma fortuna em conjunto estofado se você tem a oportunidade de comprar direto da fábrica? Com a qualidade que você espera, com 5 anos de garantia e com variedade. Variedade em tecidos, variedade em modelos, conjuntos de canto, conjuntos de 3 e 2 lugares, estilo clássico, estilo moderno. É a Forest House com mais uma promoção, dessa vez em 8 vezes pra você, 8 pagamentos pra você compor todo o ambiente, desde um ambiente mais clássico até um mais moderno e com muitas promoções. Eles tem sempre aqueles pacotes especiais, esse com o Manchester, um conjunto estofado de 3 e 2 lugares, variedade enorme em tecidos, mais a mesa rack, o preço desse pacote na promoção aqui da Forest House, 8 pagamentos de 98 reais. É muito barato e tem 5 anos de garantia na estrutura dos estofados pra você, é pra não perder. Tem salas de jantar também, bufês, várias peças decorativas, mais um conjunto estofado, esse aqui de 3 e 2 lugares, no preço de promoção, estilo não clássico, 8 pagamentos de 88 reais. Se não gostou do listrado, tem estampado, tem xadrez, tem muito tecido aqui de opção pra escolher na Forest House. Agora vamos pra um conjunto que faz realmente muito sucesso. Esse outro aqui, esse é um conjunto estilo clássico, com trabalho em captonê, almofadas soltas, tem opção de tecidos também. Inclusive, eles estão fazendo até uma promoção que você ganha o jogo de capas na compra desse conjunto estofado, tá? Capa pra proteger o seu estofado, comprando esse aqui por 8 pagamentos de 159 reais. Um ótimo preço, com 5 anos de garantia na estrutura. Só mostrar pra você, eles estão fazendo o seguinte, pra você que curte, eles também tem um desenho nas almofadas, uma artista faz todo esse desenho. Aqui tem vários motivos diferentes. Se você gosta, pode aproveitar também e deixar o estofado diferente aqui na Forest House. A promoção vai até sexta-feira, eles ficam de segunda a sábado, das 9h às 19h e domingão, das 9h às 17h. Tem vários endereços, eu vou passar dois pra você. Avenida Jabaquara, 952 no Jabaquara, telefone 5584 5039 e também Avenida Cozileiro Carrão, 1719 na Vila Carrão. Telefone 296 3803. Forest House, 8 vezes, é pra aproveitar agora.